Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Agora eu irei falar o capítulo 5, o de Elite, né? Onde sempre começa a polícia, fazendo várias perguntas para os amigos ou colegas, o de Marina, né? E aí, o Samuel, ele fala uma coisa que a gente pensa, é a mais pura verdade, né? A hora que ele fala. Eu achava que eu a conhecia, é mais eu, não a conhecia. E aí, aparece ela no colégio, e aí eles combinando de ficar. Porém, gente, a hora que ele entra na sala de aula, ele já entra com o celular. Uma coisa que eu acho que o aluno não deveria fazer isso no colégio. E aí, ele vai e manda para uma pessoa. E aí, ele fala que a Marina não tem AIDS e tem HIV. E aí, o professor, ele vê que ele estava no celular. E aí, ele dá e para a Nádia ler essa mensagem. E aí, a Nádia leu para a turma inteira. Isso. A Nádia leu para a turma e o professor vai e não fala nada. A Marina levanta e afirma que ela ela é, ela é, por favor, tratadora de HIV há um ano. E aí, o, a, 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 a professor vai e manda uma linha direta é para a Nádia. E aí, a Nádia, o que, o que acha disso? E aí, ela fala, melhor eu não responder para eu não amar ou chocar as pessoas. Olha, olha, o senhor é preconceito. E nisso, a hora que o Guzman ouve a mensagem, ele, 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 ele já começa a brigar e brigar e brigar. E aí, que a gente vai reparar o seguinte, que os, que o preconceito está em todas as pessoas e em todos os lugares. E o que faz a diferença é a afirmação. Porém, o Guzman, ele procura a Nádia e para ele falar sobre isso e explicar sobre isso. A Nádia, ela vai e começa a julgar o, é, o Guzman e pelos, é, a, 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 a problemas que a família púa dele tem. Uma irmã que tem, uma irmã que tem HIV, uma é pai que mexe com droga. E aí, o Guzman, ele, 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 assim, o tido com as palavras dela, que nenhuma pessoa, gente, ela é perfeita. Nenhuma família, mesmo que, que ela, a família mais estruturada, ela irá ser perfeita. Não vai, gente. Não há como. E aí, o que que irá ocorrer? E aí, o Guzman, ele vai e fala pra ela que, é, que o irmão dela é traficante e que ele é bicha. Gente, olha, eu, o teu falaram o modo que eles falaram no, eu ouvi falar do rama, na série. Então, aí, o nós, vamos ver o seguinte, que é o lance que eu falei. Ele, ela, ela achava que a família dela, é num, o tinha, é, é problemas, é, o, é, devido que ela é a, a, a moça humana. Porém, ela percebeu que até mesmo na família dela há problemas e aí nós iremos concluir que não o julgai ninguém que na sua família não é perfeita também. E muitas pessoas julgam a gente sem saber o motivo e o tudo mais. Essa é a maior verdade. E aí vamos lá, né gente. Nisso a Lucrécia vai na casa o Guzmán e ela o seduz. Aí eu falo, graças a Deus que em relação a uma série com doramas, na Coreia ele demonstra que o homem é perfeito, que o homem não trai, né? A hora que é o galã do dorama. Porém, nessa série espanhola eles mostram a real, que a barça mulher ela sabe, você o duzeiro homem, que o homem cai na rede dela. E foi o caso dele. Ele não queria, mas aí, ouve. Mas o que mais me... e eu odeio, como é que nesse capítulo é que a Marina ela é feita as fases com a Carla e aí ela entra na casa da Carla, O Ebir escreve a senha do alarme e arruma a chave para o Nano, que é o irmão do Samuel, roubar os relógios. Porém, gente, com o relógio que ele roubasse, ele iria pagar a dívida dele. Porém, ele é um cara que ele é ambicioso e ele é um cara sem nenhum caráter. Ele roubou todos os relógios, até mesmo o relógio do qual o pai da Carla o tirou para ele tomar banho. E aí, o gente vê que a Marina, ela namora dois irmãos, sendo que um, que é o Nando, ele aceita e sabe que ela é namorada do irmão dele. E ele ainda vai e fica com ela. E aí, eu acho, ele não presta. E nem ela também, presta não, tá? E o pior disso, que a Marina, ela vai e chega no colégio, ela vê a Nádia, ela corre da Nádia, ela pega a maconha que ela ganhou do... Do Omar, a hora que o Omar entrou com Andes, e eles brigaram que o Omar, ele não quer assumir a relação, por ele ser o muçulmano. E aí, ela pega a droga, ela fuma e passa mal. E ela cai no banheiro e ela machuca. E quem acha ela lá com a mão machucada, é a Nádia. E a Nádia, ela apega no sangue, o de Marina. E aí, é uma dúvida. E agora, a gente acha que a Nádia, ela irá ser o também, a portadora de HIV ou não? Ou acha que é o lance, que a Marina, ela toma os remédios excessinhos, que ela, ela não vai, a Nádia irá ser imune. Outra coisa, a Marina, ela acha droga. E será que esses remédios de AIDS, HIV, ele, ele é eficaz, é para uma, uma, a pessoa que o, a toma ele e mexe com drogas? E aí, nós iremos ver isso no próximo capítulo. Ainda irá ressair hoje o próximo capítulo. E a minha resposta, ok? Beijos. Au revoir. Tchau.